Boa noite galera, que tá ligado aí no V-LOG do TPS-101. O TPS aí tá com um novo formato aí agora, né, fazendo uns V-LOG. Pra quem não conhece, o TPS é o Everton Guedes, ele é meu irmão, né. Eu sou apresentar pra vocês, pra quem também não me conhece, eu sou o Bob. Meu nome é Anderson Guedes. Sou lá de São José dos Campos, interior de São Paulo. Sou muito amigo do pessoal da... aí ó, camiseta hoje é da Flash Preparações. Tô aqui em casa, tô morando nos Estados Unidos, tem dois meses. San Antônio, Texas. Aí hoje eu tô gravando aqui pra... pra vocês. Quarta-feira, oito e meia da noite aqui. É isso, é oito e meia. Tô aqui ó, quem acha que eu tô de folga, tô nada. Aí ó, tô aqui dando umas estudadas nos V-LOG, assistindo um jogo aí ó. Pego esse canal do Brasil aqui também, assistindo um jogo. Tomando uma cervejinha de leve. Aí ó, sou o Tec na cabeça. É sábado, tem corrida. Aí até o meu irmão já fez um vídeo aí, né? O pessoal vai andar, o Ebinho, o Dinei. Tem o Cuca, o Wayne. Quero só me divertir. Ah, tá bom. Ô, Sidinei. Pra fechar aqui, qual que é o sonho dele, do Ebinho? O sonho do Ebinho é entrar na casa dos seis. Ah. E andar na frente lá na casa dos seis. Tá aqui na torcida. Sabadão, computador ligado. Te envio lá com a rapaziada e tentando ajudar a rapaziada aí a andar bem no T-Laws, igual da outra vez aí, só aqui mexendo. Rapaziada, assistindo ao vivo pelo Facebook, no TPS. Rapaziada, manda o logo, né? A gente analisa junto aqui. E tamo aqui. Tô na torcida aqui pro pessoal aí. E espero que vocês também estejam na torcida aí, né? Pra quem não sabe, eu tô trabalhando com a equipe Murilo Reistin, do Mike Murilo. Ele acabou de ser campeão da segunda temporada aí do No Preps Kings. Ele foi campeão na última prova. Ganhou tudo. Ganhou do Ryan Martin, que liderou o campeonato o ano inteiro. Foi bacana demais, emocionante demais. E agradeço aí o pessoal que tá acompanhando aí no Facebook, que tá, vamos dizer assim, deixando mensagem, que tá curtindo. E quando der, eu vou postando pra vocês aí. Se espirou o pôr! Sexta-feira agora a gente vai treinar, semana que vem, sexta e sábado tem gravação do programa Street Outlaws aqui na cidade, Texas versus 405, vai ser bacana, aí no outro final de semana 23 e 24 vai ter corrida A gente também vai pra corrida e tá começando a temporada aqui, depois em abril começa o No Prep Kings A terceira temporada, a primeira etapa vai ser na Flórida Aí segue lá no Instagram, Anderson Guedes 054, no Facebook, que vocês vão ficar informados aí Eu vou postando aí, o TPS 101 também tá postando, Rock Parts no Instagram Beleza galera? Boa noite aí pra todos, fique com Deus e um abraço